Tem mais um lugar que eu gostaria de mostrar pra você. Cuidado onde pisa. Então, essa é a fonte sagrada de Dunblan. Cuidado com a cabeça. O que é tudo isso? Os locais deixam aqui a lenda da época da primeira duquesa de Dunbar. Quando a guerra estourou, ela vestiu as armaduras de um guerreiro, veio até esse lugar e colocou um colar na beirada pra dar coragem. O que aconteceu? Bom, ela foi lutar. Acontece que ela tinha o coração de um guerreiro. Ela acabou salvando a aldeia e se apaixonando por um homem que lutou ao lado dela. Um plebeu. Que bonito. É, se você gosta desse tipo de história. E eles ficaram juntos? Eles casaram na noite de Natal em Dundumbar. Convidaram todo o vilarejo e depois comemoraram sempre na noite de Natal durante um ou dois séculos. Noite de Natal em Dundumbar pra todo o vilarejo. Devíamos fazer isso. Nós? Quem foi o dono na época? É, vamos ver. Muito bem. Esse é o fim do passeio. Que tal terminarmos no pub? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.